É muito importante, recebi uma visita aqui em casa e o vaso estava entupido, vocês não tem noção do que é vaso entupido Só que eu já desentupiei, porque se eu fosse mostrar do jeito que estava o estrago, mas é muito fácil Eu boto a toalha na boca do vaso, baixo a tampa, isso vai dar uma pressão Baixo a outra, sento em cima e dou a descarga Gente, parece milagre, mas não é, meu vaso desentupiu Fica a dica para quem quiser desentupir o vaso e não precisar mais gastar dinheiro Eu descargo